Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Ituano não deve pagar multa para escalar Vinícius Paiva contra o Vasco, entenda o caso. O Ituano não deve desembolsar o 1 milhão de reais necessário para poder escalar o atacante Vinícius Paiva contra o Vasco da Gama. O time abriu 4 pontos para o Cruzeiro, o segundo melhor do retorno, e 5 para o Vila Nova, o terceiro. O Vasco tem confronto direto com o Ituano na luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Contudo, a equipe paulista deve ter um desfalque importante, o atacante Vinícius Paiva. Isso porque ele está emprestado pelo cruzmaltino ao adversário da vez. Se quiser contar com o jogador o Galo de Itu precisará pagar uma multa de 1 milhão de reais, o que não deve ocorrer. De acordo com a apuração do Portal Jogada 10 em conjunto com o setorista do Ituano Renato Alves pela Rádio Cidade FM de Itu, a tendência é que o clube paulista não desembolse esse valor. O Galo de Itu já passou por uma situação parecida esse ano. Quando enfrentou o Palmeiras, no centroavante Rafael Elias, que pertencia ao Alviverde. O Ituano até tentou entrar em acordo com o Verdão na oportunidade para poder escalar o jogador sem o pagamento da multa. Entretanto, as equipes iriam se enfrentar pelas quartas de final do estadual e o Palmeiras não o aceitou. Além disso, o valor da multa é praticamente a folha salarial do Galo de Itu. Com isso é praticamente certo o desfalque do atacante na última partida do campeonato da série B.